Fala aí rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aí no canal E hoje galera, vou fazer aí o bike check da minha viking, fechou rapaziada? Se vocês já gostam desse vídeo aí, já deixe seu like, comentem aí outro vídeo que eu posso fazer, fechou? E é nóis, compartilhem o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, tamo junto Me segue lá no Instagram, vai tá aparecendo aqui na tela, fechou? E é nóis, bora pro bike check Começando pelo quadro, é um viking X Esse modelo aqui ó, o aero X29 Suspensão, é uma mod Fechou rapaziada? Kidon Venzo Manetes Da Logan As manoplinhas aqui, da Hayuan Mesinha aqui, Gios Rapaziada, o guidão aqui é 680mm, pra quem quiser saber aí É, caixa de direção da Hayu Land Disco, é um 160mm, não sei a marca Cubo, é da Shan Feng Raios inox Raios inox Raios inox Folha do ar, é, V-Max Pinyu, é um Chayong 2.35mm, aqui é a pinça da Absolute É, essa parada aqui, é um adaptador, também é da Absolute Pé de vela Shimano, pé de vela Shimano De três coroas Os pedais, é uma plataforma de alumínio Banquinho, da Gios Canote ali, da Hayuan Canote ali, da Hayuan Abraçadeira, é comum mesmo Aqui, parte traseira, é um disco, 160mm, também Pinça da Absolute Aqui, a folha do ar, é um Dipper Pneuzinho aqui, da Pirelli Livorin 1.95 Raios inox O Cubo, galera, é um Cubo Quando Não sei se dá pra vocês verem ali, é um Quando Cob, Cog, aqui É de 16 dentes Câmbio traseiro É da Saiguan E é isso, rapaziada A relação é 22 por 16 Não é leve, nem muito pesado Fechou? Então é essa bikezinha aí Muito top mesmo, rapaziada Muito, muito top Comentem aí se eu esqueci o nome de alguma peça Se vocês queiram saber, ia nóis Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau